Paz e bem. Hoje, 12 de março, é aniversário de uma amiga e conterrânea. A professora Maria Augusta Machado Dibbe, completa mais um ano de vida, ciente de sua missão, sua fé, dom e compromisso. Psicóloga, ativista social, agente na pastoral da mulher marginalizada, professora universitária, a Gucci aprendeu a arte de ser filha amorosa, irmã compreensiva, na alegria e na dor, ser uma mãe atenta às diferenças dos filhos, como são os dedos das mãos, uma esposa, uma amiga, corajosa, estudiosa e habilidosa. O cristianismo não é uma religião que todos concordam. Há divergências entre práticas, conceitos, os debates são valorizados. Expor pensamentos é incentivo a descobertas, até porque somos alimentados pelo mistério. A Eucaristia é um mistério de fé. A encarnação é um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério. Porém, tudo é confiança e amor, a certeza da misericórdia divina, seu amor eterno, terno, pleno e a promessa da vida eterna. A boa notícia hoje é o aniversário da Maria Augusta. Muitas vezes concordo, outras vezes não. Sintonia em política, em economia e em gosto musical. Algumas vezes sim, outras não. Importa, porém, o seu exemplo significativo de fraternidade e de fé. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Música Música